Música Um raro fenômeno foi visto na Baia de Gervis, na Austrália. A água ficou completamente azul por algas bioluminescentes, mais conhecidas como lágrimas azuis. Música Devido a seca, uma grande tempestade de poeira avança sobre Nova Gales do Sul, na Austrália. Música E em seguida, uma forte chuva e com ventos fortes, coloca os moradores em pânico. Música 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 A Nova Zelândia tem sofrido com inundações depois de chuvas torrenciais. E uma estrada ficou completamente destruída. Centenas de pessoas ficaram presas na estrada e tiveram que ser resgatadas. Música 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 No Golfo da Finlândia, o mar ficou literalmente congelado. Música Música O mar está avançando no México, engolindo a areia da praia em Oaxaca. Música 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 Ficando Música 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 Está muito perto, aqui está a Daywey Dile que se retire A canção está gravando Está comendo por todos os lados Vamos ver de outro lado, ver que tal Os tornados estão se tornando mais intensos em todo o mundo Podemos ver um violento tornado em Oklahoma nos Estados Unidos E na Turquia, outro tornado causa grandes danos materiais E na Turquia, outro tornado causa grandes danos materiais Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo E aí